Música Nós vamos dar então início a nossa reunião, mais uma reunião da Comissão Especial de Ministério Naval, Hot Shop, Petróleo e Gás, às 10 horas. Pessoal, por favor, quem tiver com áudio e microfone aberto, fecha, por favor. Às 10 horas e 30 minutos do dia 14 de abril de 2021, a Comissão de Presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e avianção da indústria naval e de Hot Shop do setor do Petróleo e Gás do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados Felipe Peixoto, Rubem Bontempo, Téria Jordão, e eu estrito com os senhores secretários Leonardo Soares e a sua equipe, ausente do senhor secretário de Fazenda, do RG3, do RG3, do RG3, dos trabalhos da terceira reunião, com o objetivo de mais uma vez, juntamente agora com representantes do governo do Estado, nós tratarmos uma linha de trabalho para que nós consigamos, ao final, a partir do relatório que vai estar sobre a responsabilidade do deputado Felipe Peixoto, sugerir saídas, caminhos, para que nós possamos novamente recuperar o nosso parque naval no Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos contando nesse momento também com as assessorias técnicas do Dr. Mauro Otório, que, inclusive, preparou uma nota técnica muito robusta a respeito do sistema de petróleo e gás e a sua interface com a indústria naval. Não sei se o deputado Felipe Peixoto teve a oportunidade de ler, mas o Dr. Mauro também vai participar da reunião, já está dentro da nossa sala, e ele vai poder falar para nós todos um pouco a respeito, porque ele limpa muito bem essa questão da exploração de petróleo, dos contratos da Petrobras, da maneira como o Brasil vem tratando a questão do quanto o mundo local, o prejuízo da nossa indústria naval, da maneira como essa economia vem sofrendo um impacto negativo em alguns anos, e também a Dra. Magda Chambriar, que já foi membro da MP, do SMP, e hoje faz parte da professora técnica, também vai poder abrilhantar aqui a nossa reunião. E dentro dessa, da nossa intenção, é preciso que o governo do Estado come forças com os trabalhos que nós vamos estar desempenhando numa questão de função especial, porque a nossa contribuição com a força do governo do Estado, juntamente com o governo federal, que tem o seu papel fundamental, é que nós vamos conseguir certamente encontrar muitas soluções para essa indústria naval. Então, eu acho que eu gostaria de estar chamando aqui para participar e para poder dar início a essa conversa, o doutor Mauro Osório. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como vai? Tudo bem? Tudo bem! Como eu tenho mais de 65, ainda não comei a segunda dose, enquanto estou aqui online. A Magda já entrou, Célia? Deputada? A Magda já entrou, já entrou sim. Então, está bom. É isso. Quer que eu dê alguma falazinha já, deputada? Eu gostaria que você pudesse fazer uma introdução para poder nortear, tanto aqui a presença do secretário que não vai poder nos acompanhar até o final da reunião como os seus técnicos que estão atuando. Falando da sua nota técnica, porque você, em primeiro lugar, parabenizar por esse trabalho, porque ali você vem justamente analisando desde a questão da implantação lá, da exploração do petróleo, que é o que mais impacta na questão da indústria global. O OIT, VTI para trás, VTI para frente, a cadeia produtiva, a necessidade de se adensar essa cadeia produtiva, os caminhos que nós temos que trilhar para, então, aumentar essa economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, você faz um histórico e um apoiado bastante interessante dentro desse trabalho, você limpa a questão da exploração do petróleo, do especial do petróleo, offshore, com a economia que ele gera no entorno da indústria naval e de outras indústrias também, o perigo que ele tem de todos. Então, eu queria que você falasse sobre a sua marca técnica que é muito robusta. Tá bom, obrigado, deputada, obrigado pelo convite, saudar aí todos presentes na reunião, deputadas, deputados, secretários, e dizer que a gente está à disposição para apoiar essa comissão e também a CPI que o deputado André Cidiano criou para discutir, para avaliar e averiguar as participações especiais, porque isso aí é uma caixa preta com relação às empresas do petróleo. A Magda foi contratada agora para estar reforçando a assessoria fiscal, principalmente na área de petróleo, mas pensando em desenvolvimento. a assessoria fiscal foi criada em junho, quer dizer, do ano passado pelo deputado André Cidiano pela Alerja, capitaneada por ele, e quando eu conversei com ele, o nome chama-se assessoria fiscal, mas eu conversei, olha, estou querendo discutir a questão do desenvolvimento do Estado, a questão fiscal subordinada à ideia do movimento. E aí o deputado André falou, não, é isso mesmo que a gente quer, a gente quer tirar o Estado do Rio de Janeiro desse longo ciclo vicioso que ele vem e aí ver quais são os sistemas produtivos que podem ter maior potencialidade para reverter e inverter esse ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Na assessoria fiscal, nós vamos estar dando apoio, a pedida da deputada, com muita alegria, com muito prazer, eu, a Magda Chambriai e a Lídia, que é a doutoranda lá no Instituto de Economia da FERJ, e que agora está trabalhando aí conosco, acabou de começar porque nós tínhamos um outro economista que agora passou para a Universidade Rural como professor de educação exclusiva, vai continuar colaborando conosco, mas não profissionalmente em horário integral, então a Lídia entrou e ela também vai estar dando suporte a nós. a nossa nota técnica é um pouco procurando olhar as oportunidades que existem no chamado sistema produtivo petróleo e gás ou complexo produtivo petróleo e gás, como a gente queira chamar, e que, na verdade, não estão sendo aproveitadas. Então, em primeiro lugar, muito sinteticamente, depois eu pediria, acho que já botei até a nota técnica no grupo dessa comissão, mas, se a gente olhar, hoje 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos o fato de que a gente não pode cobrar o ICMS sobre o petróleo. Então, na verdade, o petróleo, o Estado do Rio de Janeiro, se aproveita, e se vercia, muito menos do petróleo do que pensa o senso comum. Então, a ideia é, assim, tem outro ponto, deputado, tem outro dado que nós levantamos pela assessoria fiscal, um deles mostra que o Estado do Rio de Janeiro hoje está em 17º lugar em termos de receita corrente líquida por habitante, quer dizer, ou seja, é a receita total do Estado do Rio de Janeiro, menos do que repassa obrigatoriamente por municípios, por lei, e se a gente pegar a RCL, a receita corrente líquida por habitante, a gente vai ver que nós estamos só na 17ª posição, apesar do Estado do Rio de Janeiro ser o segundo PIB e o terceiro PIB per capita no país. Então, tem alguma coisa errada nisso, a gente acha que isso tem a ver com a gente ter uma estrutura produtiva pouco densa, ter sido a economia que menos cresceu no Brasil desde os anos 70, e também, na verdade, o governo federal arrecada muito dinheiro aqui no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 170 bilhões, dado o Ministério da Economia, e ele devolve apenas 33 bilhões. Na verdade, é uma lógica parecida com São Paulo, mas distinta dos demais estados, como regra. Minas Gerais, o que o governo federal arrecada e o que ele devolve é bastante parecido. Então, fica parecendo que as pessoas fora do Rio de Janeiro acham que o Rio de Janeiro é um Estado muito mais rico do que de fato ele é, e, em alguma medida, que, na verdade, é que nem um playboy, que tem um pai rico e nenhum dinheiro que dá é suficiente. Acho que nós temos muito que melhorar em termos de despesas, em termos de planejamento, em termos de... E é isso que a gente está discutindo aqui hoje também, mas o fato é que o principal problema no Estado do Rio de Janeiro é um problema de receita. E, para isso, a gente tem que ampliar a base produtiva, nos sistemas produtivos que a gente tem maior potencialidade. A gente precisa discutir a questão do ICMS e a gente precisa discutir a questão do pacto federativo, que é muito injusto com o Estado do Rio de Janeiro. Outra questão que eu acho que é muito importante é que há um entusiasmo muito grande com a chamada Lei do Gás, que acabou sendo ser aprovada. A Lei do Gás tem um fato positivo, que é o fato de que ela facilita o uso da rede de gasodutos existentes. O problema é que, na verdade, você não tem gasodutos, quer dizer, no volume que seria necessário para trazer a exploração, principalmente, no pré-sal. Então, a nossa nota técnica mostrou que as empresas de petróleo, principalmente a Petrobras, tem aumentado muito fortemente a reinjeção e hoje já reinjeta um pouquinho mais do que 50%. Eles dizem que é isso mesmo, porque estão usando esse gás para extrair mais petróleo, mas a gente precisa discutir isso, porque aparece muito um debate que, com a Rota 3, o Estado do Rio de Janeiro vai poder usar o gás para reindustrializar ou até a gente ter gás para outras regiões para estimular, por exemplo, a industrialização da nossa Baixada Fluminense, que é dormitório, e outras regiões do Estado. Então, me parece que, pela lei em si, também é a posição da Magda, não necessariamente a gente vai ter essa infraestrutura para trazer o gás de alto mar para o nosso litoral como um instrumento de estímulo, de indução à industrialização. Hoje, o gás de perfeito que é importado está muito barato, e, na medida em que você aumente a infraestrutura para trazer, quer dizer, o petróleo de alto mar para a terra, as empresas de petróleo vão ser obrigadas a oferecer um preço mais baixo porque vão ter que vender esse gás de alguma forma e, com isso, de fato, pode ser um estímulo à industrialização utilizando um gás que está aí na nossa plataforma continental e hoje está sendo basicamente reinjetado, principalmente no pré-sal. Então, a gente precisa discutir isso, precisa discutir a questão do conteúdo local, a ANP já passou alguns dados, quer dizer, para nós, nós já organizamos esses dados, quem tinha organizado foi o Jael, que agora é professor da Rural, mas ele vai estar passando esses dados agora para a Magda, que acabou de ser nomeada, e para a Lidy, para a gente dar um suporte também para a comissão de como é que está a questão do controle do local, como é que está a questão das multas, que é um valor extremamente baixo pelo que a gente já viu. Então, tem isso, quer dizer, tem aí a cobrança e a discussão sobre ampliar novamente o controle do local, é claro, trabalhando com racionalidade, mas não trabalhando só com a extração e a exportação de commodities, nenhum país ficou rico apenas exportando commodities, existem alguns pesquisadores da área que comparam a Nigéria com a Noruega e a diferença básica foi que a Noruega usou a riqueza do petróleo para criar todo o encadeamento produtivo, criar tecnologia, criar tecnologias, inclusive híbridas, híbridas que aí podem ser usadas para outras áreas e a gente acredita que deve ter aí uma concessão, deve ter alguma indução pública e a gente deve não só extrair e usar esse petróleo a curto prazo para exportação, mas como instrumento de diversificação da estrutura produtiva brasileira e principalmente o Fluminense. Sem me alugar muito, o deputado não está na nota técnica, mas nós temos até dois deputados aí que também tem, pelo menos dois, que tem voto em Niterói, quer dizer, que é o Valdeck e o Felipe Peixoto, que tem dois queridos amigos e a gente fez, antes, quer dizer, o meu grupo lá do UFRJ, junto com a Universidade Rural, até antes de vir para a Secretaria Fiscal, a gente fez um estudo sobre a frente marítima ali de Niterói e ali tem muitas oportunidades também, quer dizer, precisa fazer uma dragagem, quer dizer, que custa em torno de 200 milhões, mas o benefício para a prefeitura de Niterói pode ser bastante grande. Tem um porto ali que já é o porto que tem servido como base para o pré-sal, que pode crescer muito, tem empresas ali que já fazem equipamentos, tubos flexíveis, para o petróleo, é possível fazer barco de apoio, é possível fazer reparo naval e a Magda tem uma suposição de que dependendo da velocidade com que se extrai o petróleo no pré-sal, que hoje tem um custo marginal, um custo de estação muito baixo, em torno de 5, 6 dólares, dependendo da velocidade, pode ser que não tenha nem capacidade produtiva mundial para fazer também as plataformas. Então, até plataformas, quer dizer, ali em Mauá ou lá na sua região, deputada Alain Angra da Brasfeld, também ali teria condição de estar fazendo as plataformas e acho que a gente devia estar tendo essa conversa com a Petrobras, quer dizer, de forma a defender dos interesses do Estado do Rio de Janeiro e tentando gerar jogo de ganha-ganha, seja para a Petrobras, seja para o Brasil, seja para o Estado do Rio de Janeiro, lembrando novamente que isso é uma concessão. Então, acho que o interesse público entre esse país também tem que estar sendo levado em consideração, é claro que também o interesse do acionista, mas não apenas o interesse do acionista de interesse do acionista de Porto Brásio, senão não faria sentido a Petrobras continuar tendo o controle público. Então, a nossa posição é que a gente precisa ampliar e diversificar a estrutura produtiva fluminense a partir da ideia de sistemas produtivos. A ideia de sistemas produtivos, ela engloba, na verdade, indústria, engloba também serviços dentro de uma determinada cadeia, que tem sinergias em si, que uma determinada atividade está amendando outras. Uma coisa curiosa, Macaé, apesar de não ter tido o planejamento que mais gostaríamos, que apesar da crise que passou nos últimos anos e que o Leonardo tem incentivado, o secretário tem incentivado, tem colocado, tem destacado corretamente, ainda está entre os 10 municípios que têm melhor relação entre o privado e a população entre todos os municípios de mais de 100 mil habitantes do sul e sudeste. Está na quarta ou na quinta posição. Então, na verdade, o fato de Macaé, se é a base marítima da estação de petróleo na Bacia de Campos, toda essa história lá na Bacia de Campos, se é a base aérea também, criou ali, quer dizer, uma estrutura produtiva significativa, criou uma quantidade de salários com um salário médio muito alto, também significativa. Então, eu acho que o que Macaé se beneficiou com pouco planejamento no pós-sal, a gente devia procurar ter uma proposta, um planejamento para estar utilizando ali Niterói e Maricá como base para o pré-sal, Niterói como base marítima, Maricá como base aérea com o aeroporto que já existe lá, tem a Rota 3, que vai, segundo a Petrobras, as obras terminam ainda até o final desse ano, e aí São Gonçalo, que é um município de mais de um milhão de habitantes, problemático, com a receita pública de menos de mil reais por habitante, baixíssima, é uma das mais baixas do país, e tentar ali ter uma política para esse leste metropolitano, que passa por ser a base marítima para o pré-sal, a base aérea para o pré-sal, e com a Rota 3 também, ali de Itabogaí e São Gonçalo, podendo ter uma política de industrialização. Fora, a parte de pesca também articulada a isso, seja pelos barcos, seja pela possibilidade que Niterói também tem como crescer nessa área de pesca e São Gonçalo, quer dizer, o próprio Felipe Peixoto, quando foi secretário, ele tinha um projeto ali de Cidade da Pesca, que foi um projeto que bateu na trave, muito bem feito pela equipe do Felipe, que eu acho que vale a pena rediscutir e estar conversando. Então, parabenizo muito, quer dizer, a Lerja, a deputada, todos os membros, acho que essa comissão é fundamental, junto com o sistema produtivo da saúde, junto com atividades no setor serviço, como turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia, são do ponto de vista de sistema produtivo. Doutor Mauro? Doutor Mauro? Mauro, ouve a gente, Mauro? Mauro? Minuto, por favor. Pode falar agora. Doutor Mauro? É, ficou mudo aqui, eu não sei o que é que eu... Não sei até onde vocês ouviram. Doutor Leonardo, não ouvimos você bem. Queria aqui saudar o deputado Valdez Carneiro, que também já ingressou... Está muito baixo aqui, não sei. ...companhando. O doutor Leonardo vai precisar sair, porque tem uma outra reunião online, mas ele gostaria de, antes disso, e deixar a equipe dele para fazer uma apresentação, dirigir a passagem e dar uma palavra aí ao senhor e a todos. Obrigado. Desculpa a interrupção, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, rapaz? Tudo ótimo, meu amigo. Bom lhe ver sempre. Deputado Célia, Jordão, deputado Rubem, deputado Felipe Peixoto, deputado Felipe Peixoto, e os demais que nos acompanham. Uma palavra rápida. Nós temos aqui uma exposição do que temos feito, pensado e envolvido de estratégia e de ação no âmbito da secretaria. Deputado, Quero colocar a secretaria sempre à disposição de que a gente vive um momento de um feliz alinhamento do debate, um momento de um governador. Os jogadores do diálogo, eles são praticantes do diálogo. E esse é o comando do governador Mauro Cá, para mim e para os demais secretários. Que ouça o parlamento, interaja com o parlamento, se aligue com o parlamento, para que a gente possa ter melhores resultados e melhores ações, igual o estado do Rio de Janeiro. A propósito do termo em si, eu não vou me aprofundar muito, porque temos uma exposição mais técnica e o tempo é muito curto. Por isso, já debati recentemente sobre temas paralelos com Mauro, sobre a lei do gás, por exemplo. Sei que tem a famosa armada que o ótimo é inimigo do bom, evidentemente. Não alcançamos o melhor resultado possível com a lei do gás, mas chegamos a um resultado e um compartilhamento das infraestruturas, sobretudo, tem o condão de nos levar a um futuro melhor. Evidentemente, a gente tem nessa conta um pedaço da oferta e um pedaço da demanda. Hoje, a gente ainda não chegou nos trabalhos que devemos chegar com relação ao tratamento da demanda, provavelmente, como requalificação de mão de obra e outras demandas que são notuais, do setor, em especial, do setor portuário, vamos dizer assim, da indústria naval. Mas temos a partir da lei do gás, a partir do PROMAR. E aí, o Mauro se colocou com o Macaé. A Macaé gerou 50 mil desemprego de aproximadamente uns 5, 6 anos. E há uma necessidade extrema no estado do Rio de Janeiro de a gente recolocar essa firma o mais rápido possível. O PROMAR é, sim, uma cena interessante, importante nesse sentido. E a gente tem caminhado junto com o Ministério de Minas e Energia, exatamente com o STI e tudo. Temos ainda, enxergamos ainda oportunidades na oferta, com relação à Eólica Offshore, com uma via de lançamento de cabos elétricos, condição de jaquetas e torres, navios, lançamentos de estrutura para torres e suporte, e embarcações para manutenção de torres. Leilões dos campos da ANP. Junto com a Assembleia Legislativa, tratamos, no primeiro momento, do gás importado, oferecendo condições de competição para a externação de novas termos elétricas. E, na última sexta-feira, o governador remeteu à Assembleia Legislativa uma nova mensagem, criando também um marco para a questão do gás nacional, fazendo uma colagem do que se pratica hoje no estado de São Paulo, trazendo, portanto, uma equiparação competitiva com as condições ofertadas por aquele estado de vida. Então, acho que, com isso, atendemos bem a demanda tanto do tratamento do gás, tanto do importado quanto do nacional, e temos, sim, condições na nossa leitura de alcançar sucesso em, creio eu, possivelmente três dos quatro leilões que a gente terá ainda neste ano. Isso é um ponto modal. Isso, deputada, assim, a gente tem perspectivas de curto, médio e longo prazo. A gente, às vezes, se afasta um pouco das perspectivas de longo prazo, achando que elas são ainda muito pouco tangíveis. Mas, assim, há uma coisa de visão de governo e há uma coisa de visão de estado. A gente precisa tratar também das coisas plenárias e precisa também trabalhar e colocar a nossa indústria em absoluta consonância com o que está por vir, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país e no mundo. A indústria contemporânea não é mais a indústria obsoleta que funciona ainda em vários lugares, inclusive por aqui. A gente precisa de um processo de requalificação e é algo que a gente tem trabalhado, focado, sobretudo, na questão da indústria 4.0, cada vez mais forte nesse sentido. A expectativa, deputada, de que a gente chegar em 2030, se a forma antipandemia, com 30% das atividades profissionais hoje existentes em escadas do mapa. 30%, deputada. 85% das atividades que surgirão, todavia, a gente não tem noção do que será. Serão, perdão. Mas a gente sabe onde elas vão beber já, ou pelo menos tem bastante luzes de saber onde é que elas vão beber, inspiração de acordo com diversos estudos que são mais ativos mundiais. E elas vão beber sobremaneira em tecnologias emergentes e novos estudos, estudos de relacionamento, e outros até meio de inovação. E, quando eu falo de inovação, eu não falo de tipo, tecnologia, informação e comunicação. Inovação reside em processos, em procedimentos, e também em tecnologia e informação. Então, isso é um contexto que, na nossa opinião, tem que ser melhor enxergado por toda a sociedade. na questão, como diz a turma da inovação, é uma questão de mindset, de desenvolvimento de uma nova cultura. E a gente acha que tem que levar isso, tem que ter estratégia junto com o parlamento, muito precisa para levar isso, sobretudo para a indústria, por conta de sua capacidade de imediatamente liderar o negócio e a empregabilidade. Num segundo momento, para encerrar minha fala, a gente tem aí a previsão da Petrobras para já no primeiro trimestre de 2022 inaugurar o funcionamento do gás ruído. Então, o Rota 3, é lógico, é uma prioridade a ser tratada a ter de nós, mas a gente tem a possibilidade de um médio e longo prazo, e aí eu falo em dois times, de industrializar, sim, o estado do Rio de Janeiro, industrializar por conta do gás, da chegada do gás. Evidentemente, nós temos que trabalhar as conexões com os gasodutos, tem outros trabalhos onde a gente passar, para serem feitos, para serem implementados. Mas temos uma perspectiva muito boa nesse sentido para o médio prazo. E, num curto prazo, na medida em que a gente acende e trabalha com vistas a chegar nesse resultado médio e longo prazo, a gente abre uma... a gente tem condições de abrir uma oportunidade de geração, especialmente de emprego, na indústria, na construção civil, bastante relevante. E essa é hoje, sem dúvida nenhuma, que eu ouviu, eu nunca vi um debate nesse sentido, mas se ouviu, sempre me comprometo a ouvi-los, eu sou um ouvinte antes de ser um pregador, um falador, que eu procuro ser. A indústria civil, ela é a indústria que tem mais capacidade de gerar empregabilidade num volume alto, num curtíssimo caso. Daí, a nossa estratégia é muito forte, especialmente na questão das termoelétricas. Está certo? Não são todas as termoelétricas que, por altura, alcancem seus objetivos nos leilões aqui no estado do Rio de Janeiro. Há a possibilidade, sim, da revitalização de uma ou outra termoelétrica. Não terá, e nesses casos, a gente não terá a mesma capacidade de geração larga de emprego na construção civil, mas nas novas, sim, a gente terá. E mesmo na revitalização da já em operação, a gente também terá algo que não deixa de ser feito. Então, esse é um, esse é um, é um, é uma meta muito grande. Daí, o nosso emprego na questão da lei do gás, nosso debate é bastante feito com bastante, bastante responsabilidade, bastante dedicação, tanto numa oportunidade como tivemos com o Mauro Osório, como tivemos com o Wagner Vítica, como tivemos com o presidente Siciliano, como tivemos também com o deputado Luz de Paulo. De maneira, deputado, eu já me pedindo desculpas pela minha ausência necessária e pré-agendada, quando a gente agendou essa reunião, eu já, eu, interiormente, já tinha outra agenda pré-marcada, mas eu gostaria de agradecer o convite, colocar a secretaria à disposição, ao nosso técnico que estão aqui, o Sérgio Martins, desde ontem, é o nosso chefe de desenvolvimento, e desculpe pelo improviso da infraestrutura e pela falha na contagem da coisa, no final tudo dá certo, no final tudo dá certo e às vezes é bom errar um bocadinho para a gente aprender, o erro é um grande professor. Eu te agradeço pela apresentação, secretário, e agora, nesse momento seguinte, nós vamos passar para a apresentação da sua equipe, e depois, para as perguntas que se quiserem ainda necessárias, para os esclarecimentos dos resultados, e isso é um primeiro contato, certamente, até o final dos trabalhos da comissão, nós vamos buscar mais vezes juntos, porque, para além da questão do gás, também nos interessa atrair para o Estado do Rio de Janeiro, que nós temos aí 20 escaleiros de portes de berço, e que comportam certamente, também, construção, da comissão, dependendo dos estaleiros, que comportam não só a construção, como também os reparos, mas a indústria naval, que a gente se refere, não é apenas a questão dos erros, mas também, lá, que vão ter aí, agora, a cabotagem, que está tendo discutido já no Senado, de estímulo de transporte da cabotagem, e que, né, existe aí toda uma embarcação do entorno que faz apoio, etc., então, isso também é importante, é um grande nicho aí, que a gente tem que discutir com uma certa de trabalho do nosso Estado. Então, eu te agradeço, uma boa reunião também, agora, e nós já podemos, né, se a equipe estiver preparada, o secretário, para dar início à exposição. Eu que agradeço, que, certeza que vamos trabalhar juntos porque vamos estudar. Obrigado. Mauro, forte abraço. Abraço. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, eu sou o Chate-Gabinete da Secretaria, saudável, deputado do Ordem, deputado Felipe, deputado Valdeck, deputado Hugo Sertempo, e deputado da Alcomunicada. doutor O que o Eduardo falou, essa indústria da gente é tão importante, não só pelo gás, pela lei do gás, pelo cromato, mas também a questão neólico do chó, desse funcionamento também, que é futuro, mas eu quero começar agora a questão desse funcionamento. As indústrias de sucata, as indústrias químicas, já tem que começar a se posicionar, porque a gente está tendendo parte, principalmente das indústrias da Índia. Então, nós temos que começar agora a atualizar o nosso brasileiro e, além de criar todos os empregos que poderiam ser criados, do meu conhecimento produtivo, de pequenos produtores, que poderiam ser criados, de toda essa indústria, a cabotagem, igual a senhora falou, o detalhe do seu funcionário, a moda de ice de mar, a economia do mar é muito forte, que está no estado do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, Vinícius Cavalcante, espero que todos estejam me ouvindo bem, caso esteja baixo, alguma coisa nesse sentido, fique à vontade para interromper. A apresentação, como mencionado pelo secretário, Daniela, pelo secretário, Leonardo Soares, é bem em linha com o entendimento desse grupo de trabalho e com o entendimento já pautado pelo Mauro Azorio, como a gente vai ver nos slides a seguir. Esse primeiro slide é para dar um panorama que, obviamente, acredito que todos conheçam, mas é importante ressaltar a importância do Estado do Rio de Janeiro perante o país, a participação nacional do Estado do Rio de Janeiro, seja na produção de óleo, gás ou energia. Energia ainda é bem incipiente, mas, como mencionado, a LERC tem feito um trabalho primoroso no sentido de verificar, mesmo o Estado do Rio de Janeiro estando dentro de um regime de recuperação fiscal, verificando o que pode ser copiado pela pola regional ou pola interna para se posicionar melhor que antes dos demais Estados, como está acontecendo, por exemplo, na questão da energia, que ano passado teve a pola de Minas Gerais, então a gente espera e acredita que essa participação de energia também aumenta, mas os verificações que houve, a gente está rochete pelo óleo e o gás do Estado do Rio de Janeiro. E se o Rio de Janeiro fosse um país, ele seria o nono maior produtor de petróleo do mundo. Ele é o nono maior produtor do mundo e se ele desse, não quer ser, se fosse um país. Então, assim, isso demonstra a cunhança do Estado do Rio de Janeiro e a tendência disso nos próximos anos, dentro das próximas décadas, é aumentar bastante, como a gente vai ver a seguir. Então, nos próximos anos, existe esse incremento da produção, tanto do óleo quanto do gás. Um dos impulsionadores disso, inclusive, foi a lei do gás. Como mencionado pelo secretário, obviamente, poderiam ter sido feitos outros acertos, outras disposições na questão da lei do gás, mas a lei do gás como está posta hoje, ela ajuda bastante o Rio na questão de ter esse gás sendo escoado para a posta e aumentar essa produção. A gente sabe que, obviamente, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, tem bastante gás associado, ou seja, o gás vem junto com o petróleo, e o petróleo, obviamente, pela questão do valor associado a ele, ele é o carro-chefe, obviamente, das operadoras e das empresas de óleo e gás. Mas, com a lei do gás e facilidade de poder monetizar esse gás, você consegue voltar com esse gás para a posta, ao invés de só reinjetar, como mencionado até pelo Mata Dórico, que tem ocorrido bastante, obviamente, as empresas buscam o ativo, o insumo que tem o maior retorno no caso do petróleo, mas, com a lei do gás, a gente espera, então, também, que esse gás venha para a posta e a gente consiga reindustrializar o Rio de Janeiro com base nesse gás que vai vir a preço competitivo. Então, um desses pontos, como a gente está vendo, é a revitalização da bacia de prontos, e isso está ocorrendo através do programa Pró-Mar, onde foi lançado, a coisa de um mês, inclusive teve presente o secretário também, o Leonardo Soares, representando o governador e reafirmando a importância do Pró-Mar para o estado do Rio de Janeiro, tanto assim foi que a queda é fundamental, essa reunião ocorreu por representantes situados na bacia de campos, com o Rio de Janeiro sendo praticamente um sponsor dessa iniciativa, e o que a gente busca é a revitalização da bacia de campos, podendo gerar 30 milhões de empregos, postos de trabalho, a gente vê a quantidade de campos que existem na bacia de campos, hoje, eventualmente, a maioria desses campos está na mão da Petrobras, com exceção de um ou dois, que se compram com as empresas, que também têm um perfil parecido da Petrobras, que têm um custo muito alto e que estão cada vez mais voltadas para explorar o pré-sal, onde tem uma produção muito maior de petróleo, e deixando esses campos para outras empresas que têm um perfil que buscam a revitalização desses campos. Então, isso é positivo para o Estado do Rio, no sentido de trazer novos players, entrar de algumas empresas, como a gente tem visto, nos utilizamos como Terenco, a Trident, a própria Petro Rio, também, que é especializada nessa questão de revitalização dos campos, e outros players que ainda estão no Cidade Internacional e que não vieram ainda para o país, e, obviamente, para o Estado do Rio de Janeiro. Então, o Cromar tem essa facilidade de trazer esse investimento para o Estado do Rio de Janeiro e gerar, obviamente, um ciclo contínuo de geração de receita e empregos no Estado. Com isso, com a entrada desses novos players, obviamente, investimentos vão ser feitos, e com esses investimentos, podem ser feitos investimentos também na indústria naval. Então, o que a gente busca, não só quando ocorre, efetivamente, a cessão desses campos da Petrobras ou de outro operador para esse novo player, esse novo player, quando ele adquire esse campo, por exemplo, da Petrobras, não necessariamente todos os equipamentos que estão em uso vão ser utilizados por essas empresas. Elas vão, obviamente, revitalizar esse campo, então, elas vão buscar novos equipamentos. E aí, dentro desses novos equipamentos, eles podem, tanto contratar empresas no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, obviamente, da parte de apoio naval e de construção naval, bem como a parte dos equipamentos que já existem no Estado do Rio que já existem nesse campo e que não vão ser aproveitados, eles vão ser desmantelados. E esse desmantelamento, a gente busca também que socorra em estaleiros aqui situados no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, obviamente, a gente precisa unir essas cadeias e o que a gente busca através de roadshows virtuais, obviamente, devido à pandemia, a gente está trabalhando de forma virtual, obviamente, porque o ideal seria fazer esses roadshows presenciais, mas é o que temos no momento. Então, é buscar essa cadeia para ela estar participando, ou seja, como, por exemplo, a siderúrgica, a metalúrgica, o sucateiro, essas empresas que vão comprar essas cicatas, o estaleiro atuando em conjunto e os prestadores de serviços que vão efetuar o corte desses equipamentos que vão vir para o estaleiro. Então, esses roadshows virtuais que a Secretaria tem buscado construir, tem feito contatos com várias empresas e que elas se responderam de uma maneira bem inclusiva com relação a esses pontos, é para poder unir esses elos da cadeia, esses stakeholders, e desmistificar eventuais problemas, sejam questões ambientais, junto à Ibama, sejam questões, por exemplo, junto à Marinha, sejam questões de Corrência Federal. Então, a gente vai tentar desmistificar esses pontos através desses roadshows. Além disso, nós estamos em contato, como mencionado anteriormente, com o Ministério da Energia, para fazer com que o Promoac realmente dê certo e para que essas sessões onerosas, tipo as sessões de direitos e de veres, ocorram de uma maneira mais rápida. Essa venda desses campos da Petrobras ou de outras empresas, ocorra de uma maneira mais célebre para que esses investimentos ocorram rapidamente no estado do Rio de Janeiro. Um bom sinal que tinha ali na Universidade também é a questão de integrar e os estaleiros competirem de maneira igual com qualquer estaleiro do mundo na parte de construção e integração de módulos, a exemplo, por exemplo, da Brasfeld, em Angra, onde toda essa parte de integração de módulos que ocorre em ordem. E a maestria que a gente teve, inclusive, ano passado, na Brasfeld, a gente teve que ter uma quantidade de prêmios no Rio de Janeiro e não deixou a desejar, por exemplo, entender mais estaleiros do resto do mundo. Então, isso é uma possibilidade... Tem capacidade para construção também de plataforma. Hoje, quem faz o seu peraço não é a Modé. É a Modé. É a Brasfeld. A gente vê a quantidade de prêmios que eles vieram da Modé. Por exemplo, o entrega, inclusive, é muito juntado. E, assim, então, isso é uma coisa que pode ser espelhada e replicada para os demais estaleiros aqui no Estado. E a gente entende que é bem viável, possível. Outras oportunidades que foram mencionadas, já tem a gente também, que é a questão da cabotagem, com a BR do Mar, sendo discutida atualmente. O descondicionamento, porque a gente entende que em alguns campos, obviamente, é óbvio que tanto a RP quanto o Estado do Rio de Janeiro preferem que esses campos sejam cedidos para outras empresas e que elas continuem a devolver esses campos, mas vão ver campos que não vão ser viáveis economicamente, sejam para outras empresas que trabalham com a parte da recuperação e que vão ser descondicionadas. É lógico que o nosso intuito é de que sejam poucos, mas custos que forem descondicionados eles também geram uma nova economia, seja o que os estaleiros, seja toda uma nova área que se abre no ramo de bilhões para o Estado do Rio de Janeiro. E isso, como tem, a senhora do subsecretário da IEL, não é uma coisa que vai ser tão incipiente nos próximos dois anos, mas é um mercado que vai ser punido a média de água e que o Estado do Rio de Janeiro tem que estar preparado para poder receber essa demanda. Do contrário, os estados vizinhos ou até mesmo, por exemplo, o Ceará vai tentar buscar essa desmovilização para esses estados. Embarcações pequenas fortes também, isso é um ponto que tem mencionado pelo governo Osório, que é importante para o Estado do Rio de Janeiro também utilizar os estaleiros para construção, teríamos que o supply boats, seja para PSV, PSV, todos esses barcos que são possíveis também, bem com a parte da defesa. A gente tem uma oportunidade muito grande no Estado do Rio de Janeiro porque a marinha é localizada aqui bem pujante também do Estado e resolver barcos também para a defesa. Embarcações de lazer. Sim, sim. É porque a gente só não mencionou a de lazer porque em termos de empregabilidade, eles geram emprego, mas não na quantidade que era nesse. Mas, obviamente, isso é uma coisa marcada até porque em termos de tecnologia, estão muito mais contra vocês, E aí, a questão do desconecionamento que a gente tinha mencionado, esse desconecionamento, para vocês terem uma ideia, o cenário de unidades acima de 25 anos no Brasil são mais de 66 unidades, 22 que são próximas ao Estado do Rio e 12 unidades previstas pelo IP no Rio de Janeiro. Então, obviamente, o interesse do Estado é de que não ocorra o desconecionamento, mas sim a venda para outros players fazendo novos investimentos. Mas, um ou outro ponto desse pode servir a ser desconecionado. O mesmo a ser desconecionado, ele vai gerar oportunidade de receita para o Estado e de criar uma nova cadeira. Para vocês terem uma ideia, como eu tinha mencionado anteriormente, algumas empresas como Terno, Invernal, já conversaram com a Secretaria que eles têm total interesse na conta, por exemplo, desse aço. Porque esse aço, ele tem uma capacidade de uma... um valor que pode ser especial, o aço marinho, de que, para tudo que ele desenvolve, faz total sentido do seu valor agregado de eles comprarem. Então, a Terno, por exemplo, a gente, precisa comprar o Estado, como é que eu tenho que comprar de outro Estado ou até mesmo de fora do país porque não tem essa demanda dentro do Estado. Não consigo comprar de outro que eu preciso. Então, esse indutor também seria ser o Estado do Rio de Janeiro, como é que ocorrer. Então, para isso, a indústria, os estrangeiros têm que estar preparadas. A gente entende que existem construções serem feitas do ponto que existe os demais entes, seja na escala federal, na escala municipal, mas o nosso papel é estar dialogando com essas entidades, seja a Marinha, seja a Ivama, seja a própria ENT, para que os estrangeiros estejam preparados para quando essa realidade vier. e aqui é só uma questão do movimento de funcionamento, mostrando que a necessidade do desmantelamento de navios que abre espaço para estrangeiros brasileiros, não só na questão do que temos no Brasil, mas bem como tem na América do Sul. a ideia é tornar até mesmo o Rio de Janeiro no futuro como um hub para desmantelamento e descansionamento de barca-fonte. Então, assim, dependendo do trabalho, como ele seja feito, o Rio, a exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, no Simestre Asiático, o Rio pode dar uma referência para o desmantelamento na região do Sul. Então, é isso que a gente tem buscado através da construção. na escabotagem, como a gente mencionou, para mostrar a importância do modal, desse modal marítimo, a gente mostra que diminui, obviamente, a dependência da matriz do rio de área, a questão das estampalidades também, que é veras importantes, e a diversificação dessas cargas transportadas. Então, a questão que está hoje sendo discutida do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro conseguindo capturar isso para que os estareiros sejam preparados para atender essa demanda do marido, vai ser fundamental também para diversificar essa economia do Rio de Janeiro. E as comunidades de defesa, como a gente comentou também, no cenário brasileiro, a questão do que existe de possibilidade da construção naval para navios de patrulha e espumarinos, a questão do trato marítimo também, do Brasil. E essa questão de você, cada vez mais que aumenta o modal aquaviário, através do mar, você vai ter que ter um controle também, obviamente, dos órgãos com a marinha. Então, isso, a construção desses navios. E só um ponto que é interessante também, que o Caiminha mora para o agricultor, é importante também a questão dos portos, de ter os portos sendo dragados. A exemplo do que eu mencionei com relação à questão de literóide. A gente verifica esse aumento da demanda de embarcações, a construção dessa demanda vai ser só no Rio de Janeiro com relação à parte de jornalidade, com os novos leilões que vão ocorrer, e no futuro do prato que a gente está vendo isso lá. Então, o Rio de Janeiro tem que utilizar essa possibilidade, essa oportunidade que se apresenta para que os estareiros sejam preparados para entregar essa demanda. Mesmo que, no primeiro momento, algumas embarcações, por exemplo, o Estado não seja competitivo, frente ao que temos, por exemplo, as precesas e acho que ele existe, já uma demanda muito maior mundial, mas que, a longo prazo, o Estado consiga se adaptar a isso com relação à demanda que vai sendo criada. com esse fluxo sendo gerado, dentro do Estado, a gente consegue atender e tentar diminuir essa diferença. E aí, aqui, os slides seguintes, eles são muito mais educativos, mas eu acredito que todos já tenham ciência disso, mas aqui, só citando os principais portos que temos no Rio de Janeiro e como o Rio de Janeiro tem uma logística excelente para poder atender tanto a supermã das marigais, como a questão, por exemplo, a gente está desenvolvendo demais áreas econômicas, seja na parte do terra e do mar, seja na questão da construção de embarcações do Rio de Janeiro. A gente vê aqui que o Porto do Rio, a parte logística que a gente tem, o Porto do Assum, também, cada vez mais corrente, sendo referente, sendo o maior investimento que temos hoje na América do Sul, o Porto de Angra, também, que a gente verifica toda a possibilidade que existe nessa área e a gente também tem que entender alguns pontos de um programa federais para que evite, como a gente sabe, a questão de Angra como uma reservação ambiental, mas também tentar conversar com o Ivan para impedir que seja um bloqueio economicamente para a região. Então, é importante também termos bem claro e que está sempre de qualquer irmão, por exemplo, a gente verifica que alguns que estão com o Coral Sol são impeditivos, por exemplo, para serem trazidos de uma relação para fazer o trabalho com o chão. Então, quando a gente consegue endereçar esse ponto do Coral Sol e outros pontos ambientais de um programa, fica mais fácil para os investidores saberem o que é permitido ou não ou o que é possível ou não em cada região. o Ponto de Itaguaí, obviamente, e que a gente inclusive entende que o Ponto de Itaguaí pode ser bastante beneficiado com a questão do gás duro, com a falta de recheinando, podendo fazer uma integração junto com o arco metropolitano para poder escoar toda essa região ali, se o Ponto de Itaguaí com a bústera punjante de erva em parte desses governos e os pontos atendidos do Ponto de Itaguaí. Então, essa parte dessa produção pode ser escoada direto do tamanho também. E tem o terminal pontuário de Macaé, que a gente já mencionou que a importância de Macaé, bem como o que está sendo desenvolvido no DGN que está sendo implementado em Macaé, porque agora ele é completamente importante da região e estratégico para o estado do Rio de Janeiro. e aí aqui basicamente é um resumo da infraestrutura que a gente tem hoje para o estado mostrando quais são os distritos que estão embarcados pela região da Codinho, mostrando esse modal que nós temos seja a parte do marítico ou os portos, seja na parte da ligação do modal também via transporte terrestre. Muito obrigada, Vinícius, Jair, também, e o secretário. Eu vou abrir nesse momento a palavra para os deputados. Devido a avançar agora, e já começo desde a inscrição. O deputado Felipe Mechua vai usar a palavra? Qual a palavra, deputado? Depois do final, deputado, aí me inscreve novamente, por favor. Se puder me inscrever também, deputado Magda Chambriar, eu agradeço. Cadê falar com a senhora? Ah, igualmente. Boa tarde, boa tarde, não, 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 preocupou muito o que a gente tem pela França. Os números do Rio de Janeiro são ruins, são tásticos em relação às profissias naturais e com sua capacidade de produção e em relação ao emprego. Então, foi ruim, e aí pode ser uma interpretação minha, somente com o que a gente contemplou em falar aqui, mais pela quantidade de tempo que a gente ficou tratando e desmovilização do corpo da história e desmovilização. Eu não estou ouvindo muito bem não, Felipe. Eu vou tirar a máscara então, melhorou? Melhorou? Eu vou tirar a máscara de falar um pouco mais alto também. Tá bom, obrigado. Me preocupou muito a questão do tempo que a gente ficou tratando aqui no descomissionamento e no fechamento de postos de mobilização de equipamento. Essa imagem, uma imagem que eu tive oportunidade de ver como muito próxima quando você está desenvolvendo o terjornal, a gente fez um levantamento por conta da dragagem lá do canal de São Moreno nas embarcações abandonadas como a Chico ali no entorno do canal. E a gente fez todo o esporto junto a Campo Penedo esporto, está perdendo essas embarcações e conseguiu através de ideia que essas embarcações vão ser retiradas, desmobilizadas. E a imagem que a gente vê nessas embarcações abandonadas e a gente pegar toda a infraestrutura que nós temos, toda a parte dela, o potencial que tem o Rio de Janeiro para transformar os nossos estaleiros, os sucatelos, os estaleiros vão transformar em ferro velho as embarcações. Acho que o Rio de Janeiro pode muito mais do que isso. É claro que isso é uma oportunidade de negócio, não vamos negar isso. Temos estaleiros aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que é o Camorim, que costuma comprar algumas embarcações em São Moçalo e vai para o corte desse ato e comercializa esse ato. Mas, em termos de quantidade de empregos gerados, em comparação à construção, com relação à questão de geração de empregos, de tecnologia que pode ser colocada e que a nossa história aqui no Rio de Janeiro transformar um outro estado, um estado sucateiro, vai pegar a embarcação velha para desmontar, entregar para as empresas, produtores de ar, eu acho muito pouco. Eu acho que a gente tem que pensar em ser mais ousado. É inadmissível a gente perder esse potencial que nós temos aqui. Eu sei que a gente tem uma competitividade com relação à questão da construção, a gente fica para trás. de modo bacana é o que está sendo possível ser feito nesse momento. Tem um potencial grande para isso? Tem. Mas eu acho que vale a pena se debruçar, e aqui eu peço a ajuda dos especialistas, que a gente está aqui muito mais curiosos, de se aprofundar, de conhecer o tema, com comparativo de geração de emprego na desmobilização das embarcações versus a construção de uma própria plataforma. Qual é o comparativo de geração de emprego, de construção de navios e plataformas, de construção de módulos? Acho que é necessário sim aproveitar a nossa estrutura de gerar emprego, mas virar o Rio de Janeiro não fez colocação de módulos, de encaixe de levo para poder botar na linha do que o secretário colocou aqui, da importância de investimento em ciência e tecnologia. O futuro do nosso país passa por isso, pela inovação. E até que ponto a gente está atuando com pouco a inovação? como é que a gente vai querer ter tecnologia? Como é que a gente vai querer melhorar a nossa capacidade produtiva e competitividade em relação às outras nações do mundo? Com as missões ambientais e trabalhistas que nós temos aqui e que não vamos abrir mão de ter? Não é isso? Mas que tecnologia a gente pode trazer para cá para poder melhorar o nosso processo produtivo e garantir que a gente possa dar uma virada nessa página? porque senão o que vai acontecer com o Rio de Janeiro é isso. É ter embarcação velha, retrofitar ou desmobilizar para virar matéria-prima para outras cordas. Só para complementar o que a senhora fala, eu acho importante que o doutor Mauro vai falar sobre isso, 70% dos plantados da Petrobras vão para fora do país. e aí a gente está falando você tocou no assunto a montagem dos módulos até que o Vinícius também mencionou hoje nós estamos lá no Braspeus que é realizado pela MODEC justamente a montagem desses módulos na FPSO Carioca. E são pouquíssimos empregos gerados. normalmente já aqueles que já estão sendo mantidos pela própria estaleira para os seus serviços gerais. Então, na realidade, a preocupação posta aqui pelo deputado Felipe é também a minha, me chamou muita atenção porque eu acho que o foco maior está sendo dado na questão da construção do gasolubus, na construção do que eu falei, sendo que o nosso parque industrial ele é vasto, ele é amplo, nós temos aí uma mão de obra extremamente qualificada e como foi demonstrado nos últimos slides com potencial imenso de geração de emprego. Eu acho que essa atenção mais cuidadosa para esse segmento se faz necessária pela Secretaria e pelo governo do Estado. Falando dos anos que passaram no auge da indústria naval, quando nós também depois disso entramos em decadência, lá atrás, me lembro da história de André, por exemplo, nos anos 90, e o governador, naquela ocasião, era, não tinha, o Braspeus foi ocupado pelos trabalhadores, pedindo socorro pela abertura que o governador abraçou a causa e conseguisse reativar o, então, estaleiro, o Verônio, naquela ocasião. Então, é isso que a gente pede, que o governo abraça a causa da indústria naval, não só para as grandes embarcações, porque nós temos essa capacidade. é o Felipe, que ele falou, foi muito preciosa a colocação dele, porque isso realmente nos causou muita preocupação, não é, vocês? Tem esses dados, mas ainda está muito incipiente a ação nessa questão da reformada. Então, assim, para não me alugar, eu queria passar a palavra, eu acho que ele estava em Valdeck, vai fazer a palavra, o deputado, Valdeck também sempre muito participativo, estava muito certejos. Eu acredito que o deputado saiu. Então, eu vou passar para o doutor Mauro, por gentileza, doutor Mauro. Tá, vamos lá. Já, já, a gente tem que entrar na sessão, tá? Tá, bom, vamos lá. eu, 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 para agabenizar a apresentação da secretaria, mas acho que a gente tem que problematizar algumas coisas, quer dizer, eu acho que a fala do deputado Felipe sobre a questão do descomissionamento é correta e talvez seja pior do que isso, porque, nas rodadas de entrevista que a gente fez, através da, da Dint Negócio, quando a gente fez o estudo lá da Frente Marítima de Niterói, existem países aí que no descomissionamento tem trabalho de ser escravo, quer dizer, eu nem sei, viu, deputado, se, mesmo com o ganho que seria pequeno, se vai vir para cá ou não, quer dizer, a percepção que a gente teve nesse trabalho e acho que a gente pode estar aproveitando essa comissão para estar discutindo, quer dizer, essas questões, talvez nem venha, talvez nem venha, e realmente a gente não visloubrou isso como uma grande possibilidade na série de entrevistas que nós fizemos com várias empresas, Petrobras, enfim, toda uma série de empresários e executivos de empresas que estão relacionados ao sistema produtivo de petróleo e gás e que a gente trabalhou até antes de eu vir lá para a Lerda para o trabalho que nós fizemos lá para a Prefeitura de Niterói através da DINIT Negócios. Essa questão do gás, quer dizer, eu, pelas reuniões que nós tivemos com o Instituto Brasiliano do Petróleo, com a própria direção da Petrobras, algumas, inclusive, que o próprio deputado André Siriano também participou. A Petrobras e o Instituto Brasiliano do Petróleo nos procurou a partir da nota técnica e eles foram muito em fato do seguinte, a principal função do gás para nós é reinjetar e extrair petróleo. Quer dizer, o fato é o seguinte, quer dizer, nós hoje não temos infraestrutura de trazer o gás de alto mar para a Terra e a nova lei do gás não trata disso, ela trata basicamente de facilitar o uso da infraestrutura existente e é que não existe. Eu participei de um debate junto com a Firjan, junto com a academia sobre o setor de química por conta de uma perda impossível de incentivo fiscal que eles têm e o doutor Isaac, que é o presidente do sindicato do setor químico lá pela Firjan, deputado da Sérvia, ele colocou muito claro essa infraestrutura para trazer de alto mar ou a Petrobras faz ou o governo faz ou tem que ter uma indução e uma obrigação muito forte, quer dizer, pelas empresas que estão extraindo petróleo e que são uma concessão. Então, será que, quer dizer, só pela lógica de mercado, quer dizer, a gente vai ter essa estrutura e aí, de fato, vai ter o gás, quer dizer, com a ampliação da oferta, um preço novo muito mais baixo ou a gente vai importar, quer dizer, o gás, o efeito, como aparentemente está sendo feito, a um preço muito baixo? Então, eu acho que tem uma, eu acho que vale a pena, por exemplo, deputada, trazer a Petrobras para uma reunião da nossa comissão para ver qual é a posição deles, que eles acham que reinjetar 50% do gás não tem nada de mais, que é isso mesmo, que eles estão sendo pragmáticos, eles estão olhando o acionista e que para eles é muito mais negócio usar isso para enregistrar, para tirar o petróleo, o que disseram para a gente, tanto a Petrobras quanto o IPP, então, como é que nós vamos ter essa infraestrutura e quando e a que preço? E a lei do gás trata disso, a lei do gás ajuda isso, ajuda, na verdade, para o melhor uso da rede que já existe e que está toda em terra. Acho também que a questão, quer dizer, dos portos, o Estado do Rio de Janeiro é privilegiado, mas a gente precisa ter um plano para ver qual o papel de cada um desses portos, do Porto do Rio, do Porto do Itaguaí, do Porto do Açú, do jogo de ganha-ganha, quer dizer, sendo muito claro, e falando com benefício de quem também tem mandato pela assessoria fiscal e procurando contribuir dessa forma como professor universitário também, o lobby dos terminais estão no Porto do Rio, Felipe, é muito forte, o Felipe Peixoto foi de secretário de desenvolvimento regional e sabe disso, quer dizer, então o Porto do Rio está muito engargalado pela cidade, ele precisa discutir qual vai ser o papel dele, qual vai ser o papel da Frente Marítima de Niterói, como é que faz uma cidade da pesca, como o Felipe tentou fazer e tinha tudo, quer dizer, para sair, deve ter o porto de Maricá ou não, que hoje tem lá um problema ambiental que tem travado ele, o Açú, que é um projeto maravilhoso, enfim, precisa ter um plano talvez mais, mais arrumado, mais detalhado para usar toda essa frente. Então, eu acho que até hoje o Estado do Rio de Janeiro, gente, eu me lembro do meu querido amigo Júlio Boreno fazendo um seminário junto com o Ceboi, o Rio além do petróleo, e eu dizia na época que tem que ser Rio mais petróleo, e também o além, é claro, porque na verdade quando a gente olha com 80% dos fornecedores da Petrobras, então fala do Estado do Rio de Janeiro, 70% estão no exterior, as multas, quer dizer, para não cumprimento do conteúdo local são absolutamente ridículas, a gente já tem os valores, a ANP nos passou, então, eu acho que também, deputado, a gente tem que olhar com mais cuidado e qual é a luta política mesmo, que tem que ser travada, no sentido de qual é a política que vai se fazer para o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil se venciarem mais da questão do petróleo, fora a questão do ICMS, enfim, então, me parece que até hoje a gente aproveitou muito pouco, não teve, quer dizer, ali no 2011, 2012, 2013, se lançou um livro chamado A Hora da Virada, Momento Mágico, o Estado do Rio de Janeiro continuou crescendo, mesmo nesse período, abaixo da média nacional em termos de emprego, então, eu acho que a gente precisa, quer dizer, não ficar pessimista, mas ter um diagnóstico realista, ver quais são os gargalos, ver quais são as potencialidades que foram bem colocadas aí, como é que a gente supera esses obstáculos, muito desde com discussão mesmo de luta política e de entendimento de qual deve ser o projeto, se a coisa deve caminhar só pelo livre mercado, se a gente deve ter um projeto de país como a Coreia tem, como o Japão tem, quer dizer, enfim, quer dizer, como a China tem, está certo? Quer dizer, como os Estados Unidos teve no século XIX, então, a discussão é um pouco mais complexa e a gente vê o que pode ser priorizado, o estaleiro lá de âmbito, segundo a Magda, tem muita competitividade, está certo? Como é que a gente pode usar mais ele? A gente vai deixar, quer dizer, e é justo, e é correto que a Petrobras contratem todas as plataformas no exterior, não vai contratar nenhuma para o Basfeld, eu acho que é um pouco por aí, a gente procurar, está chamando, minha sugestão, né, sobre os deputados, chamando essas instituições que têm influência nisso para tratar de fato, botando a mão na massa e fazendo o que é possível, né, e essa discussão também, quer dizer, mais política e de projeto de país e projeto do Estado do Rio de Janeiro e dos gargalos e como é que a gente pode fazer para superá-los. Obrigada, doutor Mauro. Agora eu passo a palavra para a doutora Magda. Obrigada, deputada, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela apresentação da secretaria foi muito elucidativa, mas eu queria me alinhar à fala do deputado Felipe Peixoto. O deputado traduziu com uma felicidade incrível o meu pensamento, né, nós estamos num momento que o Estado... Oi? Poderia... para olhar? Oi? Alô? Poderia abrir seu ouvido? Total alto. Com certeza, com certeza. O deputado traduziu a minha preocupação de uma forma extremamente educativa, vamos dizer assim, e pragmática, né? Nós estamos num Estado que é a capital do petróleo do Brasil, é o Estado que mais produz petróleo, né? Nós estamos falando em descomissionamento. E essa palavra para mim devia ser abolida, né, deputado? A gente não pode se pautar em descomissionamento. Eu vou fazer, então, uma sequência disso para explicar e reiterar as parábolas do deputado Felipe Peixoto, porque que eu acho isso, né? Nós estamos com um põe sal da Bacia de Campos com um declínio de mais de 30% ao ano, ou seja, não fazer nada agora significa o extermínio do norte fluminense, né? Enquanto produtor de petróleo. Então, temos que estar atento a isso. E o desinvestimento da Petrobras passa por aí, né? Por a gente apoiar os pequenos produtores que são quem vão receber essas plataformas. Não me parece, portanto, que um independente, que a gente chama de pequeno, mas não tem nada de pequeno, né? Vai receber uma plataforma dessa e a primeira coisa que eles vão a fazer será um descomissionamento. Ao contrário, Eu acho que eles vão tentar postergar essa despesa o mais possível. Portanto, se a gente está querendo um resultado para o Estado do Rio de Janeiro em dois anos, quatro anos, seis anos, a gente não pode contar com obra de descomissionamento, não. E ainda que pudesse, como disse o deputado, é um trabalho a menor, né? Nós temos coisas muito mais tecnológicas a fazer, né? Que é que passam pela restauração da produção. A gente fala também muito de operadores, né? Mas, na verdade, para cada emprego nas operadoras, a gente tem pelo menos cinco nas prestadoras de serviço. Então, quando eu falo de revitalização da bacia de campos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é apoio às estruturas produtivas do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí, eu falo em olhar para esses fornecedores e, politicamente, pensar que eles têm que ter previsibilidade. O prestador de serviço não investe antes de ter certeza que ele vai ter o serviço. Então, a gente fala, por exemplo, de estaleiros que precisam ser preparados para a demanda. mas por que que eles vão se preparar para uma demanda que eles não sabem que existe ou que vai existir, né? Então, a gente fica com um gato correndo atrás do rabo que parece o paradoxo do Tostines, né? O Tostines vem demais porque é mais fresquinho e é mais fresquinho porque vem demais. Onde é que começa esse gato que corre atrás desse rabo, né? Nenhum prestador de serviço vai ficar 100% preparado para existir, para assumir esse serviço principalmente quando no passado ele já se preparou e a indústria já mudou de ideia, né? Então, eu acho que tem uma ação política importante do Estado do Rio de Janeiro e dos senhores deputados para garantir um trajeto, né? Um trajeto previsível para que essa demanda venha a existir e, portanto, que os prestadores de serviço se sintam confortáveis para investir porque, sem dúvida nenhuma, eles investirão. Gostei muito da fala da questão da aptidão do Rio de Janeiro para a indústria naval. Realmente, não se pode pensar em estrutura produtiva do Rio de Janeiro tem a estrutura da indústria naval, é uma indústria primeira no Estado, é uma indústria que já fez muito barco de apoio, então, esses barcos de apoio, esses PSVs, esses ATSs, que a ATSVs, que a Secretaria mencionou, eles estão completamente dentro da capacidade produtiva do Rio de Janeiro, mas, quando a gente fala em BR do Mar, nós estamos falando de alguma coisa que cogita, por exemplo, abrir mão da bandeira brasileira para essas embarcações. Isso é um quesito de muita atenção, porque hoje nós temos, em termos de barcos de apoio para a indústria do petróleo no Brasil, cerca de 350 barcos de apoio de bandeira brasileira e cerca de 10% disso de bandeira estrangeira. Se esse número se inverte e a gente tem barcos de bandeira estrangeira, onde é que eles vão fazer reparo, manutenção, etc.? Muito provavelmente fora do Brasil. Então, se a gente já está hoje... Oi? 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 Nós tivemos, nesta segunda terça, em reunião, com o relator da matéria do PL 4199, que é a BR do Mar, que é o senador Nelson Bras. E nós colocamos essa preocupação que a senhora acabou de falar, porque tem artigos lá, quando se fala referente... se faz referente à questão do apretamento, permite que possam fazer o apretamento empresas que funcionem como se fossem de bandeira brasileira. Então, como se fossem, elas não são. E isso que a senhora coloca é muito pertinente. E nós ficamos, inclusive, se a senhora puder contribuir, de estar encaminhando para o senador até sexta-feira sugestões da comissão. Então, se a senhora também puder contribuir, assim como aqui a própria secretaria, até sexta-feira, eu vou estar recebendo as sugestões para encaminhar para o gabinete do senador Nelson Traz. Isso é ótimo, deputada, isso é ótimo. Eu vou ter o maior prazer de contribuir. Vamos continuar, então, nessa questão dos arranjos produtivos. Eu vou ter a palavra para concluir, para que nós possamos encerrar a reunião, porque o governado já se iniciou. Tá bom. Então, eu queria também falar um pouco sobre o campo de tupi no pré-sal brasileiro. Se vocês olharem a curva de produção do campo de tupi, ela já começa a ser declinante. Só que o campo de tupi é o maior campo do Brasil, é um campo gigante, e ele vai começar a ter sua produção concorrendo com o campo de búzios. Por que eu estou falando isso? Porque tupi é um campo sobre contrato de concessão que paga royalty e participação especial. Mas búzios é um campo da seção onerosa que só paga royalties. Então, se a Petrobras priorizar os investimentos em búzios e deixar tupi declinar, o que vai acontecer é que o Rio de Janeiro vai perder participação especial. Eu acho que, nesse ponto aí, tem uma questão política interessante também, que é o Estado do Rio de Janeiro pressionar a ANP a demandar uma atenção constante sobre a produção do campo de tupi, porque não é razoável que um campo gigante, o nosso primeiro gigante, que já produziu aí um milhão de metros cúbicos por dia, um milhão de barris por dia, tenha uma produção declinante em detrimento de um outro que não vai pagar participação especial. Então, tem algumas coisas desse montante que eu acho que merecem a atenção política do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, eu vou falar um pouquinho de gás. Quando a gente fala em gás, o Mauro Osório tem toda a razão de dizer o seguinte, olha, a lei é ótima, mas ela não está trazendo dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro. Ela facilita a operação dos concessionários, ela faz uma série de outras coisas, inclusive permitir que se tenha situações para outros agentes, tais como a Petrobras tem desde a década de 70, que são a Justiça e a EF. Mas o que eu estou chamando a atenção aí é o seguinte, se a gente quiser ter gás no Estado do Rio de Janeiro, nós temos que ter duas coisas. A primeira coisa é preço mais baixo e isso passa por uma questão política, sim, nós temos que querer que haja observação para as paridades gás-gás e não que o preço do gás seja aquele que a sociedade aguenta pagar, o que é fruto do monopólio. A segunda coisa é que nós temos que ter demanda, então, para ter demanda, nós temos que estar atentos e aí eu vou ressaltar mais uma vez a questão das estruturas produtivas, dos arranjos produtivos, nós temos que ter atenção e foco na construção de arranjos produtivos consumidores de gás e temos que ter foco também na atração de térmicas a gás para o Estado do Rio de Janeiro. o que é isso? Isso é o Estado do Rio de Janeiro como um todo nas instâncias tanto executivo executivas quanto legislativas estarem atentas à atração do investimento e à facilitação do investimento que passa por pressão a nível federal, que passa por pressão na Petrobras, que passa por pressão nos grandes consumidores de gás e aí, por exemplo, foi mencionada aqui a indústria do aço, a indústria do aço é sim uma consumidora de gás importante, mas ela tem que ser uma consumidora de gás importante no Estado do Rio de Janeiro e ela tem que enxergar a viabilidade econômica para fazer isso e aí passa por todas essas questões que eu não vou me alongar mais não, porque a deputada está com a sessão começando, mas que a gente pode discutir a miúde aí, porque isso leva facilmente três meses de discussão. Muito obrigada por me ouvirem e estou à disposição de vocês junto com o Mauro Osório. É uma discussão que é bastante complexa, a gente agradece a participação do secretário Donato Soares, assim como do senhor da equipe e não havendo mais a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos que está encerrada a reunião de hoje. e aí e aí Obrigado.